Boa noite. Profissionais da saúde em várias cidades do estado de São Paulo realizaram hoje uma passeata pedindo a valorização da categoria. Em Campinas também houve protesto no centro da cidade. Cerca de 70 pessoas participaram da passeata que saiu da Avenida Francisco Glicério no centro às 10 horas da manhã. Com apitos, carro de som e placas, eles chamaram a atenção da população pelas ruas da cidade. Os trabalhadores pedem jornada de 30 horas, aumento de salário e pagamento de horas extras. É uma forma da gente reivindicar por melhores salários, condições de trabalho mais dignas e um atendimento humanizado de qualidade para os clientes, independente se entidade privada ou pública. A primeira passeata paulista da saúde aconteceu em 31 cidades ao mesmo tempo. Os manifestantes distribuíram panfletos pedindo apoio da população para a valorização profissional na saúde. O trânsito foi interrompido em algumas ruas. Os trabalhadores seguiram até a Praça José Bonifácio, onde fizeram um ato simbólico de abraçar a Catedral Metropolitana. A sociedade precisa participar desse processo. Ela precisa entender que o sistema de saúde tem que estar preparado para recebê-la, para atendê-la com dignidade. E se ela só for a hora que ela precisa, o sistema vai ser isso aí que nós estamos vendo. Os servidores públicos de Campinas iniciaram hoje greve por tempo indeterminado. A categoria quer reajuste salarial de 13,18% e aumento de R$ 142 no Vale Alimentação. A prefeitura fez uma contra-proposta de 4,67% nos salários e no Vale. A paralisação foi aprovada em assembleia na última segunda-feira. Apesar do dia frio, muitas pessoas enfrentaram uma verdadeira maratona hoje nas ruas e shoppings da cidade. Tudo para garantir o presente do Dia das Mães. Apesar do frio, os filhos atrasadinhos lotaram o centro da cidade na manhã de hoje. As lojas estavam cheias e para muitos o motivo de enfrentar a baixa temperatura era um só. Eu comprei o presente da minha mãe. Eu vim na busca de uma roupa bem bonita para minha mãe. Opções de presentes não faltaram. Roupas, sapatos, joias, mas mesmo assim... Não comprei ainda porque ainda não sei o que eu vou comprar. Outros já saíram de casa certos do que queriam e não se importaram com o valor do presente. O preço nessa hora não importa tanto. E como o Dia é das Mães, alguns pais trouxeram as crianças para escolher o presente. Márcio foi até o centro com os dois filhos. Decidimos assim de última hora. Foi a decisão deles que pesou, não a minha. Pelo movimento neste shopping, deu para perceber que por aqui também muitas pessoas deixaram para fazer as compras de última hora. E quem comemora são os comerciantes. A expectativa da Associação Comercial Industrial de Campinas é de que os lojistas faturem 361 milhões de reais com o Dia das Mães. Normalmente a gente dá uma olhadinha no preço, porque quando chega a moda inverno a gente vê que fica meio salgado. Mas é meio assim, né? Ver se a cara da pessoa se vai agradar, que eu acho que é o mais importante nessa data. Bianca foi ao shopping com a mãe, mas confessa que não sabia o que comprar. Estou perdida, não sei o que comprar, nada. Eu só vim aqui tentar ajudar ela a comprar o da mãe dela e estou tentando comprar o dela. José também teve uma ajudinha especial. As mães têm que dar um presente que mexe com as mães, né? Nós não vamos dar qualquer presente, já passamos o ano inteiro e as mães estão sempre quase abaixo de Deus e acima de tudo, não é verdade? Então eu comprei uma bolsa razoável aqui, que ela vai ficar muito contente, tenho certeza. Pelé, Lígia das Mães! E não foram só os funcionários das lojas que tiveram que trabalhar dobrado neste sábado, não. Os restaurantes também ficaram com as cozinhas bem movimentadas. Isso para deixar tudo preparado para atender os clientes neste domingo. Neste restaurante em Campinas, a cozinha estava a todo vapor na tarde de hoje. Tanta preparação é pensando em agradar as famílias e, claro, as mães que vierem almoçar amanhã. Os preparativos aqui começaram cedo. As lasanhas, canelones e os molhos já estavam sendo preparados. Tudo para dar conta de uma das datas mais especiais, o Dia das Mães. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, esta é a segunda melhor data para o setor, superando até mesmo o Dia dos Namorados. Neste ano, é esperado um crescimento de 30% nas vendas em relação a um domingo normal. Este gerente está otimista com o movimento. A expectativa é uma loucura, um movimento enorme, muitas pessoas querendo mesa. E para que a comida saia de boa qualidade e o atendimento seja o melhor possível, funcionários extras são contratados. E no domingo, logo cedo, o pessoal já coloca a mão na massa. O dia começa cedo fazendo maionese, é montando mais lasanhas para dar o dia, é assando frango, assando carne. Dona Maria Zélia trabalha no restaurante há 23 anos e acredita que para o domingo das mães, a comida sai ainda mais caprichada. Tem que caprichar bastante mesmo e não deixar nada sair salgado. Sem sal, tem que ser sempre no ponto. Veja a seguir, apesar da dificuldade para reverter o placar, jogadores do Guarani buscam motivação para a vitória diante do Santos na final do Paulistão.